Olá! Nesse vídeo eu vou contar para você como eu consegui R$ 557 mil para o meu cliente. Isso mesmo, eu vou contar aqui através dos juros compostos e com a escolha de bons investimentos, eu consegui mudar a carteira de um cliente e ele ganhou R$ 557 mil a mais do que ele ganharia em outros investimentos, que era a poupança. Me acompanha aí que eu vou mostrar em detalhe qual é o milagre, qual é a fórmula da riqueza que a gente chama de juros compostos. Vamos lá? Você sabe o que é o milagre dos juros compostos? Eu vou explicar para você, é muito simples. Eu vou fazer uma analogia aqui com uma história, a história da galinha de ovos de ouro. Como que é essa história? É uma galinha que botava ovos de ouro. Qual é a sua galinha de ovos de ouro? Você vai fazer isso através dos juros compostos. Vamos supor que você guarde hoje R$ 100. R$ 100 você vai colocar no investimento. Vamos supor que o rendimento seja de 1%. Então, todo mês você vai ter R$ 1 de juros. No outro mês você vai colocar mais R$ 100. Então, e vai assim por diante. Então, você vai ter R$ 200 mais um que rendeu. No outro mês você vai ter rendido aí, pelo menos aí, você vai colocar mais R$ 100, são R$ 300, mais R$ 2, e assim vai. Isso vai ser o juros compostos. O que acontece? Cada mês que você vai colocando dinheiro e o rendimento do seu dinheiro que já estava lá, ele vai aumentando, aumentando, aumentando o seu capital. E essa é a história da galinha de ovos de ouro, porque chega uma hora que você vai aumentando, 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 e você vai ter uma quantidade de dinheiro e aí você só retira o ovo. O que é o ovo? É somente o dinheiro que você precisa para viver. Vamos supor que você viva com R$ 5 mil e você tem R$ 500 mil no banco. Se você tirar 1% ao mês, 1% seria R$ 5 mil. Então, você sempre, todo mês, você vai estar tirando 1% e seu rendimento também estará em 1%. Mas ele vai perguntar aqui, Carlos Galvão, como que eu faço isso? Hoje a gente tem a poupança, a poupança rende menos que 0,4%. Ou mesmo outros investimentos, CDB, CDIs, estão rendendo muito menos. Sim, essa é a fórmula dos juros compostos, a fórmula da riqueza. São os juros compostos, você vai estar depositando o seu hábito de investir, mais o seu conhecimento financeiro. E eu vou mostrar aqui um case de um cliente meu. Vamos lá? Eu vou aqui na tela e mostro para você. Aqui eu vou mostrar graficamente para você os juros compostos. Esse meu cliente, ele tinha um investimento inicial de R$ 50 mil. E ele fazia uma crescente, quer dizer, todo mês ele depositava R$ 800. E eu fiz a simulação para ele que durante 15 anos, aplicando na poupança, eu fui até modesto aqui, usei uma média da poupança nos últimos tempos, porque existe uma floração, não é nem a taxa atual, senão seria menos. O total investido desse cliente seria, ao longo de 15 anos, ele daria R$ 194. O ganho com os juros compostos, aqui a gente mostra o ganho, seria essa curva aqui, aqui seria o dinheiro investido e aqui o ganho, você vê que é uma curva exponencial, seria de R$ 161 mil. Você vê, aqui gerou esse dinheiro, olha a importância dos juros compostos. No total, esse cliente teria R$ 355 mil. Mas como que eu fiz ele ganhar os R$ 557? Muito simples, a gente fez uma alteração na carteira de investimento dele, porque ele tinha o investimento inicial, R$ 50 mil, ele já depositava R$ 800 ao mês e a gente fez ele ganhar através de mudar. O que a gente mudou, eu coloquei aplicações, eu fiz uma carteira com tesouro direto, a gente fez uma renda fixa remunerada e operações estruturadas com ações, são operações seguras, onde tudo isso, além de fazer esse suporte, essa consultoria, eu também ensino o cliente a fazer por si mesmo, para aquele caminho. E olha só a diferença, ele gastando o mesmo investimento inicial, com o mesmo R$ 50 mil, ele depositando o mesmo dinheiro, ele teria, o dinheiro total investido seria o mesmo R$ 194 mil, mas o ganho com juros compostos seria de R$ 738 mil. Ele teria hoje, na verdade, ele está nesse caminho e está dando tudo certo, o objetivo dele chegar em R$ 932 mil e o ganho dele seria os R$ 557 mil. Isso é bom ou ótimo? Isso é a famosa renda passiva. E uma coisa, eu vou chamar muita atenção, os juros compostos mais o seu conhecimento de investimento vai ajudar você a conquistar a liberdade financeira. Por quê? Porque vai ser a sua disciplina. Então, aqui no canal, eu já dei várias dívidas para você sair das dívidas, controlar o seu dinheiro, investir melhor. E agora, eu vou dar um presente para você. Esse presente é um curso essencial de investimentos. Esse curso, eu vou deixar pouco tempo disponível. Esse curso, geralmente, eu cobro por ele. Esse curso vai ser gratuito. Então, você vai ter um link aqui na descrição. Eu vou deixar esse link aqui também. E também na descrição desse vídeo, onde você possa assistir. Reserve um tempo e esse curso vai ficar um pouquíssimo tempo no ar. Tá ok? Então, você vai lá e assiste esse curso e aprende um pouco mais. Entenda mais, aplique mais a fórmula da riqueza. Esse curso essencial de investimento vai ajudar você a ter mais clareza de conquistar a sua segurança financeira, onde você vai conseguir dar um conforto para a sua família. Imagine você pagar um melhor convênio, morar em uma boa casa, poder viajar. E também, quando você chegar na sua aposentadoria, você também ter a famosa aposentadoria tranquila, sem preocupação, sem defender de alguém. Então, clique e ganhe esse curso gratuito. Aqui é o Carlos Galvão, do Dívida Zero. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você dê o like e também compartilhe com seus amigos. Ensine ele que eles podem, sim, aprender a fórmula da riqueza. E agora, você entendendo o que é o juros compostos, você pode enriquecer também. Aqui é o Carlos Galvão, do Dívida Zero. Estamos juntos na missão. E até o próximo vídeo. E aí